Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre olheiras. Se esse tema te interessa, siga-me no canal do YouTube e também nas mídias sociais do Instagram, Facebook e também disponível no Spotify e Podcasts. Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre olheiras, um tema muito solicitado nas mídias sociais. Bom, olheiras são resultantes, em sua grande maioria, por uma congestão vascular nessa região dos olhos. Como é uma pele muito fina, os capilares que por ali passam, os capilares sanguíneos, se eles têm um momento de congestão ou de menor fluxo sanguíneo, você vai ter o quê? Uma vascularização prejudicada, então por isso jamais também escura, né? Por questão da própria troca de oxigênio e aí você vai perceber que durante o dia ou quando tem uma noite mal dormida, você vai ter uma pior marca dessa olheira e por vezes até um edema resultante, o olho inchado, porque o sangue passou tão devagar por conta da congestão que tem um edema localizado, ok? Também, por vezes, essa região, por ser má vascularizada, acontece que há uma concentração maior de melanina ou até mesmo deposição de ferro, lá da hemoglobina, nessa região. Por isso que às vezes fica com aquele olhar realmente manchado e marcado. Então, para quem tem olheira, o tratamento que eu prescrevo e conduzo dentro do consultório são, por vezes, microagruiamento suave com fatores ali que eu estimulo a vascularização local e até estimulo a formação de novos vasos com fatores de crescimento específicos para isso, como também já aproveito para clarear esta pele caso haja deposição de melanina ou até mesmo de ferro que eu vou precisar aquelar para que ele seja metabolizado e excluído dessa região. Então, sempre que a gente fala de tratamento de olheira, também vai ter um ganho secundário que é a diminuição da flacidez ou de rugosidade nessa região por trabalho localizado de estímulo metabólico local. Então, a olheira, em sua grande maioria, é resultante de uma má circulação local onde a gente pode ter deposição de pigmento ou de ferro e vai ter também edema localizado. Então, a gente tem que trabalhar para a correção da falta de fluxo sanguíneo, então, trabalhar uma melhor circulação local, às vezes até promovendo uma neoangiogênese, a formação de novos vasos e também clarear essa pele se tiver deposição de melanina ou que é lá o ferro se tiver deposição de ferro. Resumindo, tem que ter um bom exame físico, um bom diagnóstico médico e um bom protocolo de tratamento na clínica e em domicílio. Por isso, uma prescrição customizada ali, manipulada, vai ser ótimo para que você tenha um trabalho localizado e customizado para o seu caso de olheira. Bom, falei rapidamente, óbvio que vai gerar comentários e dúvidas, então, por favor, escreva, comente aqui esse vídeo, curta e também envie para seus amigos ou amigas. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho